E a arrebentá-los todos, não é? Exatamente! Ali há afterburn ali sempre para rasgar, miceladas para cima e... Isto é agora, é assim, tu vais ver que, no patch que vem chegar, o combate vai ser totalmente modificado. Então, ainda bem, mano, eu sou um gajo que me adapta depressa. E tu no jogo não vais só fazer combate, não vais ganhar a tua vida. É assim, quando ele vai sair, tu tens uma punição se morres, não é? Tens a morte punitiva. O que é que quer dizer? Tu não vais poder só fazer combate, ou se fazes combate, vais-te arriscar a perder o que tens. Sim, mas nessa altura aí tem mais opções. Até vais poder pôr dívida no teu próximo carácter. Portanto, tem que ser sempre... Sim, mas se és rico, a dívida não faz mal. Mas se és rico como? Para ser rico, tens de fazer, tens de ter um Money Maker. O que? E um Money Maker não há assim tantos. Sim, mas onde é que eu compro a porcaria do World, que é para vender em Portalisar mesmo? Faz-se a Kudror em Daymar. Kudror. Tens dois. Tens Kudror Mine e tens Kudror só. Faz-se a Kudror. E tens o outro que é Kudror Close. Mas não vais para o Close, está bem. Faz-se a Kudror simples. Normal. E lá compras, a primeira compras Agrissium e depois enches o resto com Gold. E vais vender a PO. Oh, Scans com caraças. Mas, oh Gunn, o trading é interessante porque tu dá-te um impulso. Ou compras uma nave mais grande. Porque tu queres estar a perceber. Oh Gunn, tu tens duas hipóteses para fazer dinheiro. A parte do combate. Ou fazes mining ou fazes trading. É uma dessas possibilidades que vais teres que escolher basicamente. Ou então, outra. Que eu também estou a ver se... É o transporte de passageiros. Tens que fazer... Ou podes fazer missões. Se queres ficar rico em missões, fazes missões. Mas... É complicado. Mas tem muito mais risco de fazer missões em combate. Agora não. Não há esse risco. Mas quando o jogo sair, haverá um risco. Sim, exatamente. Eu quero aproveitar por agora, mano. Até o jogo sair, pá. Vai ser uma data de tempo, por exemplo. Daqui dez anos. Pois. Eu já estou velho. E acabado. Já não posso dar uma foda. Quando me apetece. Nessa altura, até já estou a começar a jogar isso. Nessa altura. Mas eu também sou um gajo que prefiro combater com um fighter. E fazer dinheiro assim. E faço um bocadinho mais ou menos. Mas... Pois. Mas eu também, às vezes... Apetece-me fazer um run ou dois de carga. E pronto. Tenho o Caterpillar. E sei que é um moneymaker. E faço um run ou dois. E depois deixo de novo na garagem. E vou fazer combate. Só para mudar um bocadinho. Estás a ver? Uhum. Eu vou fazer uma pausa. Se calhar até vou dormir até amanhã de manhã. E começo às cinco. Eu... Vais trabalhar a minhão? Não, não, não. Ah, já começo às cinco. Ah, começo já às cinco a jogar. O jogo é basicamente o meu trabalho. Espera. Então estás tu bem. E eu que tenho de acordar às nove da manhã. Para fazer isso para sofrer. Às nove? Ah, fô. Meu, vocês têm uns horários brutais. Acordar às nove para assim dizer. Ah, logo começa às nove. Acordo é... Às seis e meia da manhã já eu estou fora da cama para começar a trabalhar às sete. Pá. E é que já chegas a casa? Eu não saio de casa. Eu, por enquanto, estou a trabalhar... Desde o início disto que estou a trabalhar em casa. Trabalho às sete da manhã às quatro da tarde. Quer dizer... Não é só até às quatro. Se estás em casa estou sempre com o computador ao pé. Então... Basicamente não paro quando me vou deitar. Não é? Ou paro quando estou aqui na Esgatana convosco ou isso. De resto... Estou sempre ligado. É assim? É vida? Monami. Ah, só? Eles pagam... A gente obedece, não é? Ah, isto é. Pois a mim não me pagam nada. Eu tenho de ter... Ah pá, tá. Nem digas nada. Tu és o que está em melhor posição, pá. Tu tens é que aproveitar e seguir no navio. Mais nada. Estás com que idade? Dezessete. Ok. Vais fazer os dezoito ou fizeste agora os dezessete? Vou fazer os dezoito. Com essa idade estava eu a começar a preparar a inscrição para a força aérea. Para me baldar de casa. Com esta idade quero eu sair daquela porcadinha de escola e levar-me toda a gente. Tu fazes isso, vai tirar um curso para lá. Pagam-te para lá tares, comes gajas boas, a comida não é bará e vais passear. Estás a pensar é para a força aérea de facto de engenharia eletrotécnica e tal. Pai isso é muito bom, na academia é muito bom. E pá, mas... Tens é que ter o décimo segundo para ir para a academia. Pois, exato, exato. Senão também podes entrar para o curso de praças e tiras o décimo segundo à distância. Também é possível. É uma vantagem. Depois vou lá e depois vai seguir a carga dos trabalhos para sair de lá. Porque não sei como é que é em termos de ensino lá no... Em termos de ensino no quê? Na força aérea? Sim, para acabar... Não, disse acabar o décimo segundo dessa maneira. É fácil. Por acaso eu estive inscrito, é através do Centro Naval de Ensino à Distância. Estás a ver? Dão-te as coisas para estudar, dão-te o material e depois enviam-te o teste para o sítio onde tu estás. E vais fazer o teste como se fosse uma cena completamente normal. Ah, ok. Podes ter a sorte de apanhar pessoas assim mais tranquilas, que te deixam dar assim uma vista de olhos pelos livros e isso. E pronto. Em qualquer lugar que tu vás tens oportunidades. Tens é que ver aquilo que achas que pode ser melhor para o teu futuro, não é? Porque as coisas neste momento não estão fáceis. Isso já a gente sabe. E se calhar são capazes de ficar um bocadinho piores, não é? Tens é que dizer, não é? Tens de ver aquilo que vai compensar mais. Sabes o que fazes? Estuda. Alguma coisa, estuda para médico. Ir médico, fogo. Não é fogo, Hogan. Hogan, a medicina é o futuro. Mas eu não quero ir para médico, mano. E aí está lá assim... Está com dores de cabeça. Toma um brufé, né? Não, não tens dores de cabeça. Olha, vai para médico. Sabes o que é que tens de fazer? Vai para psicologia. Olha, olha. Eu já tenho os meus problemas. Não estou para atrar com os colegas. Vais para psicologia e abres o teu cabinete, meu. E assim para encher os bolsos. Olha. Olha lá. Psicologia é o que não falta... Atrás de uma caixa de um... O que não falta é com os cofinhos. Isso também é verdade. Isso também é verdade. Também é verdade, sim. Mas os médicos... A minha avó também é psicóloga. Só que não é fina. É cusca, mas não é fina. Não, mas... Com 100 minutos. Estuda para médico mesmo. Porque se afastas da tua vida. E não faz de um corno. Eu não gosto de medicina, mano. Eu não tenho... Não tenho notas. Não tenho médias para isso. Não tenho paciência também para isso. Engenharias. Engenharias dá sempre dinheiro. Estuda para o estado. Estuda para o estado. Estuda para o estado. Faz um curso para o estado. O estado paga-te e... E sabes que ao fim do mês é certinho. É pá, esta... Esta porcaria devias ter um pop-up. Que dizia que estás sem capacete, meu. Que tristeza. Ainda há bocado morri por sair do... Tenta lá adivinhar o que é que aconteceu. Dou-te um bônus. Que tristeza, meu. E agora? Já tens um capacete esta porcaria ou não? Aquele da pena. Eu já morri umas 5 vezes há conta disso. No início. Qual é a diferença entre estás com capacete ou não? Ah, aparece ali o 100% de oxigênio. E é. Pronto, que esperteza. Olha. Vai-te comprar mais percaria. Lá vou eu para portalizar. Espera bem que não deixe a energia que eu procuro. Que tristeza, meu Deus. Mas... Não, mas se estudas para... Se tens um curso para o Estado. Acredita que o Estado paga bem. Em algumas áreas. E sabes que ao fim do mês tens o dinheirinho certinho na tua continha. Não. Eu sei este tipo. Vou estar a trabalhar para uma coisa que eu não gosto. Não. Não estou a dizer só médico. É uma tortura, mano. É uma tortura. Não é só que não há só médico. Já há outros tipos de trabalho. Eu não gosto de... Pai, eu sou muito bom. Sou aluno de Engenharia na Biologia. Mas eu não gosto de... Ah, é. Então faz streamer, meu. Ganha a tua vida em stream, em internet e o caralho. Eu quero trabalhar... Ou tirar de informática ou eletrotécnica. São as coisas que eu gosto, pá. E são as coisas pelas quais eu já tenho alguma habilidade natural. Pá. Engenharia eletrotécnica dá dinheiro. Pois dá. E muito. E informática também. Consegues lugar rapidamente numa grande empresa, nacional ou internacional. Sim. Ainda nem saíste da universidade e já tens lugar. É verdade. Existe muita empresa com acordo com universidades para ir buscar aqueles que estavam bem. Portanto... Olhai, a minha empresa tem esse acordo. Todos os anos vão buscar meia dúzia deles. Durante o ano tens contrato garantido de empresa. Tens material. Recebes bem. E ao final do ano, dependendo da tua prestação... Mas sinceramente... Eu já não me lembro bem o que é que tu fazes em eletrotécnica. Eu já não me lembro bem o que é que tu fazes em eletrotécnica. Eu já não me lembro bem se é de facto eletrotécnica. O que eu quero mano. O que eu quero é trabalhar com hardware. Por isso. Nem sei se é isso ou não mano. Agora que eu estou a pensar. Eletrotécnica, trabalhas... Ah é? Ok. Até mesmo PCs? Sim, sim, sim. Tudo bem. Ah então pronto, então pronto. Ok, ok. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar com? Eletrotécnica, saias de ali a saber um bocadinho de tudo em relação a isso. Ok. Eu fui técnico de elevadores durante 14 anos por isso. Olha assim, cheio. Trabalhei com muitos deles. Um elevador hoje em dia é movido por um computador. Assim? Arranjar placas e fazer essas coisas. Olha, tu trabalhas em que região? Trabalhas aqui na região de Lisboa? Opa. É que os elevadores no meu prédio está lá um que está sempre a ir para o 7 e mandar quando eu não quero. Pá, se for o... É que tudo já foi arranjado mil e uma vezes mano. O que é que tu tens a dizer isso enquanto profissional dessa área? O que é que o elevador faz? Está bem, o elevador passado o mês volta a ir para o 7 e mandar automaticamente. Entra no meu elevador e já está lá com a luzinha do botão 7 ligada para ir para o 7 e mandar. Assim é que eu vivo no primeiro. Por isso. Ah, é que é isso. Provavelmente está um circuito de nada no botão do 7. Eles passam a vir a mexer naquilo mano. Eles passam a vir a mexer naquilo mano. Eles passam a ser quase todos os meses, lá de dois em dois meses vem lá o gajo. O técnico de soldando. Sim, todos os meses ele tem de lá ir. Sim, mas ele está sempre a ir lá por causa do mesmo problema. Então, mas é isso, não é muito difícil de arranjar? Então não sei o que é que vou. O gajo é muito mau então não sei. Não, mas pode ser outra coisa também. Vá pessoal, até mais tarde. Tchau tchau. Então em que loja é que eu vendo esta porcaria aqui dos minérios aqui em P.O. Ah, é o, tu tens a ver onde tu vais para a loja para comprar as águas? É logo lá, sim. É na parede. A frente, não. A frente tu tens um PNG com uma constantes eco. Ah, sim, é aqui refineria, sim. Não, não é refineria. É, é, se ele quer vender as minérias. Trading console. Sim, mas tu queres vender os minerais tu compraste. Sim. Tens um pequeno eclã no balcão. Do lado direito. Pequeno. Está marcado para a loja. Ah, sim, sim, sim. Porto a loja. Azulzinho. Sim, não é refineria. A refineria é quando vais minar. Prospector. Aí é que tu vendes depois as finas minas. Vai, começas com R$1.000. E daí... R$20.000? Não, R$30.000. Investi o quê? R$100.000. 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 Estás a fazer trade? R$100.000. Olha, profit de R$20.000. R$19.000. R$19.000. Passe. Com esse dinheiro, vou-te dizer aquilo que eu fazia. Não estava cheia, mano. Nem perto das cheias. Eram 60 unidades. Eu vou-te dizer aquilo que eu vou fazer outra vez. Quando tiver dinheiro. Agora não consigo que ainda não tenha dinheiro. É pá, eu andava a alugar uma Prospector. Todos os dias. Alugava tipo diária. Pá. Num dia, tu... Eu numa semana fiz um milhão. Prospector. Foda. Alugada. Com o Prospector. Alugada. Um milhão. Pagando já tudo. Foda-se, um milhão é muito. Por isso que... Numa semana... Não, é pouco. Eu fiz um milhão. Eu fiz um milhão. Mas escuta... Eu fiz um milhão e uma ou e meia duas horas. Tá bem, mas escuta-se... Eu uma vez aluguei uma Prospector. Não fiz nada. Eu fazia um milhão. Porque eu jogava... Eu não consigo jogar o dia todo, não é? Chego aqui, jogo duas, três horinhas. Tá bom, pronto. Estás a ver? Eu durante uma semana só fiz isso. Chegava. Alugava a Prospector. Eu já aluguei uma Prospector. Eu já aluguei uma Prospector. Sabes quanto é que eu ganhei com o Prospector? Quanto? Bola! Bola! Porque... Cada vez que eu arranjava uma... Tive uma sorte, mano. Foi na altura da Free Flight. Que estava sempre com trinta capas, mano. Nem pegar mais naqueles. Pronto, ok. Não fiz nada, mano. Não fiz nada. O pobre do RAM Mixer deu-me o dinheiro para alugar Prospector. Não rendeu nada, mano. Pronto. Isso é uma experiência. Eu posso te dizer que para mim rendeu tudo. Comprei tudo. Ah, tiveste sorte, mano. Olha, ainda deu para comprar três Helixes que foram três à vida. Tinha um contrato de Quantanio. Tinha um contrato de Quantanio. Tinha um contrato de Quantanio. Trinta capas. Pumba! É, isso também é galvo. Mas para mim é... Quantanio! Gah! Para mim... Alegava para o Prospector. Vinte e quatro horas. Pronto. Eu acho que essa... Também se calhar foi essa experiência que induziu ao meu próprio cérebro de não querer fazer tradings e qualquer coisa relacionada com o transporte de cargas. Tendo em conta as mais experiências que eu tive de passar. Sim. Eu nunca sabia que os servidores podem... Eu já estou espantado. Como é que esta porcaria não morreu agora? Estás a perceber? Porque não é free... Free... Free week ou... Free flight ou... É. Mesmo assim fiz dinheiro. Olha, fiz de vinte mil, opa... Do Jedmo, opa. Agora entro... Nenhos. Vou fazer as minhas caixinhas. Quinze capas, quatro caixas... Espera que os meus pais cheguem para o jantar... Com eles e... Maravilha. Agora entro e faço sete capas. Mas pronto. Já está. Está feito o dia. Sim, mas faz sete capas nem quanto tempo. Numa hora. Sim. Vou fazer aquelas caixinhas em Ernstown. Em Ernstown? Eu sei. Sim. Pô. Faço essas caixinhas. Não me chateio. Faço aqui... A minha viagenzinha. Vejo o meu Benfas. Pô. Espetáculo. Está feito o dia. Está feito o dia. As caixas não sei se é humor. Agora... Oh! As caixas até encalçadas. Já percebeu. As caixas... Se estivesse shorta... Por exemplo, eu fazia arco-corpo. E entregava em New Babads. Mas... Pô. Que ruim. Ainda nunca fiz aí. Oi? Tem alguém? Não sei. Estamos. Ah, deixei-te ouvir. Deixe cá, pá. Ó daí. Caralho. Eu vou reiniciar. Não tens uma boa interna... Reiniciar a tua boxe. Isto deve ser um problema da tua boxe. Deve ser... Eu não tenho problemas... Olha que foi coincidência. Esse é esse. Eu não sei. Eu não sei. Pelo menos eu não sei se para vocês se cortou o teu áudio. Mas eu deixei-te ouvir. Ah, eu sei. Foi o que reiniciei. Eu... Eu... Liguei e desliguei a net. Estás de um botanazo. Foi. Sim. O facto de estar toda a gente aí em casa também não ajuda a net. As próprias netes têm estado... Tudo a carburar aí... Forte e feio. Tipo cocó. Yeah. Apetece-me de tirar a pessoa da prisão. Não há ninguém na prisão. Acho que não. Se quiseres podemos ainda fazer isso mais real life. Mano. Eu vou matar o Chris Roberts. Sou preso e depois... Depois vais-me lá buscar. Deixa o Chris. Se o Chris não existia. Não tínhamos um Alpha assim. Não tínhamos nada. 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 Se o Chris existisse eu não tinha... Eu não tinha voltado a jogar Call of Duty. Esqueço. Eu agora não fumo mais a coisa até a hora até a jantar. Ok. Já são quase 9 horas os meus pais a não chegar. Eu vou jantar sem eles. Eles que salís. Já vem. Não. Acho que é o teu pais. Eu já estou com fome a meia hora. Já estou com fome. Eu passei o dia todo com fome. E jantei... A pena. Eles devem ter ido jantar e não me disseram nada. Liga para os teus pais. Não ué. Não tens muita coisa. É o que vou fazer. Ligas-te para os teus pais. E para dizer que vocês estão a comer. Eu já estou habituado a comer sozinho. Isto para mim não é um problema. Eu acredito. Eles foram 7 anos a comer sozinho na cozinha. Porque eles jantavam na cabeça de jantar às 10 da noite. Não estava para isso. Eu tinha de estudar. Às 10 da noite? Eles chegavam. Eu já cheguei a ver. Porquê? Porque o meu pai chega a casa. E como qualquer homem vai cagar quando chega a casa. E depois como qualquer homem demora meia hora a cagar. Coisa que a minha demora. Eu vou a casa bem 5 minutos. Cago. Pronto. Limpo o cu. Ainda não tens a experiência. Ainda não tens a experiência. 10 minutos é só se tiver mesmo de limpar o cu. Mesmo que tiver bem de trabalho. Porque... É que não. O meu pai sente-se. Deve pensar que está numa poltrona. Ele chega-se todo para trás. Tudo coisa. Parece... Não. Mas se tivesse assim. É assim é que tu vais demorar tempo a cagar. Tu sabes... Tu sabes... Que já me acontece ficar uma hora na sanita. A minha mulher olha para mim e o cara já vai fazer toda a sanita. Porque tu deves... Tudo para cagar. Tu tens de estar tipo dobrado. Dobrado? Não. Sim. Porque tu tens um músculo. Que ele passa tipo... É o que um músculo faz com que tu cagues. Que abre o teu ânus. Naturalmente. E ele fica mais distendido. Se tu tiveres inclinado. É por isso que até se recomenda que o casas os pés em cima de um banquinho pai com 20 cm de altura. A minha mulher comprou um banquinho e tudo. Então, exatamente. Que é para tu cagaste. Que é para tu... Ah, Naná. Corretamente. Com a postura correta. Que é para não teres problemas hemorroidas. Tempo de higiene. Não é rompeçador. Eu agarro meu telefone. Tu também agarro meu telefone. E joga um jogo. Traz Royale. E passa lá tempo e tempo a jogar. Como já cagan ela. Vem sozinha. Vem, vem. Estás a perceber... Eu nem chamo a casa bem em casa. Eu nem chamo aquele de call center. Porque é onde o meu pai fica ali a falar com os amigos ao terra imóvel. É assim que são as coisas. Pô, eu posso me avontar as horas que me avontar. A primeira coisa que eu faço é tomar o meu galãozinho. Fumar o meu cigarrinho. E sentar-me no computador. Vou ver o meu galão. Pois vou passar aí então. E fico lá meia hora. Uma hora. E mais nada. A segunda escritório. Entre as nove e meia horas. Só hoje de trabalhar. Só hoje de trabalhar. E agora tu me dá... Da... Do meu trono. E vou mimar para o trabalho. É isso mesmo. Dureza. Eu não tenho horas para começar. Nem tenho horas para chegar a casa. Então... Ai, que sorte a tua. Sorte. Mas eu tenho outros problemas a resolver. Ah, pronto. Sabes, resolver problemas. Ah, tens que estar no trabalho às 8h da manhã. Ou às 7h30 da manhã. Para começar o teu dia. Mas passar lá muito cedo. Mas imaginas tu. Como estás no service às 7h. Ou 8h horas. Mas só começo às meia horas depois a trabalhar. Estás a entender? Isso é um bocado mal. Até eu. Não tenho horas. Sair de casa. Nem horas. Chegar a casa. Mas tenho problemas a resolver durante o dia. E tem dias de não fazer nada. Eu hoje não fiz nada. Passo o dia todo a jogar. Muito bom. Vai, eu estou... Eu vou... Vou comer. Vou ligar os meus pais para dizer que vou comer. Porque eles também não lhes fazem muita diferença se eu como na cozinha ou não. Minha aveia que é que tens-me todos juntos à mesa. Mas eu não faço também. É único momento. É único momento. O meu pai é implicativo. E eu não como sossegado se estiver na mesma mesa que ele. Tu sabes que é único momento de uma família é no jantar. E tu me falaste com a tua mãe e com o teu pai. É o jantar. E eu e o meu padrasto nos ajudamos bem. É cão e gato. Literalmente. Mas isto é normal que vocês são cão e gato. Eu e o meu pai também somos cão e gato. Eu e o meu pai também somos cão e gato. Eu e o meu pai também somos cão e gato. É igual. Já jantamos numa mesa é logo para o barulho. Eles chegaram a casa finalmente. Bom jantar. Bom jantar, hein? Ele já é genial. Também vou tratar disso. Então, até já. A conversa está a dar fome, pá. Eu já não tenho massa em casa. Estou fodido. Não me apetece sair de casa para ir buscar moça. Hoje estou sincero. Hoje mandei vir um uberzinho. Sim, mas tu tens esta sorte. Mas aqui nos Açores não tenho ver. É no globo. É sempre Magdos e Burger King e gatos destes. Estás nos Açores aonde? Em Ponta Delgada. Só conseguir passear até a terceira, mais nada. Bom, vou fazer um runzinho. Vou perder um milhão e meio. Acho eu. Ui. Vais fazer um trade? Bom. Ah. Ou menos um. Pôs para o momento? Ah. Estás a ver. Se calhar ainda é de safas. Ainda não deve ter muita gente no servidor. É bem. Incapaz com safas. Todas maneras é aqui ao lado. É um saltito. 47 sobre 55. Está bom. Está bom para eu não fazer nada. Está bom para eu voltar e ir para trás. Que bem malta. Também vou tratar da gente. Com força. Está bom. Bom jantar. Até já. Até já. Não vou tratar de dizer o que é ele. Não vou tratar de dizer o que é ele. O que é ele? 990 ou 890? 890. É. Ah. Isto em 10 minutos um condor está. Está feito? Olha força. Eu é que comecei agora a fazer as caixinhas. Cheguei agora. A Arstan. Ou Reclamation. E não sei das quantas. Vou levantar as caixas. Vou buscar a classe Red. Ou vou buscar a Cony. E está feito. Não vou apanhar risco a fazer trade agora para eu ganhar aqui. Um 30k. Ah pá. É. Esse é que é o problema. Moço depois. Eu sinceramente depois. Um gajo não quer. Mas acaba sempre por se aborrecer com. Com estas coisas do jogo. Não é? Sim. Porque. Vendo bem tu não consegues. Não consegues estar a jogar em condições. Olha bom. Vou levar o Gladius. Vou levar o Gladius. Já há bastante tempo. Não faço faima. Vais tirar o bicho da cartola. Mas eu queria fazer melhor até ao Gladius. Queria comprar outra coisa. Mas para o enquanto. Fico com o Gladius. Até ver. Ótimo. Oh. Não gosto muito. Eu queria. Eu gosto mais da Cony. Para fazer combate. Mas aquela nave. Não vira nada. Eu queria uma nave. Tipo. A Gladius. Mas com equipamento. Da Cony. Não existe. Ah. Pronto. Está bem. Não. Com um bom shield. Estás a perceber. E com um armamento. Um bom armamento. Estás a perceber. Que não perdes tempo. Estou-te a perceber sim senhor. Ah. A Banu Defender. Não é maisinha. Estás a perceber. Já pode meter um bom shield. Coda. do botão e isto dá, não dá caixa nenhuma. Sabes também o que malvecei um bocado de fazer as caixinhas, foi quando chegavas a um ponto, a caixa não dava. Pois, pois. Isto também é chato. Isto também pode ser um problema, uma pessoa estar a perder tempo para depois acontecer isso também não é obrigado, ao princípio aconteceu muito, mas por acaso, ultimamente, não tem corrido mal, não quer dizer que não possa acontecer, não é? Sim, mas bom, não faz 60, faz 47, 46 mil, está aí a lógica, não é é para passear um bocadinho? Sim, mas o problema é que vais sempre ao restante, faz mais ou menos 600 quilómetros, depois vais ao orfanato, depois vais a Yala, mas nada, basicamente faz sempre a mesma rota. E o trading, viajas em... Pois é isso, viajas muito, não é? Podes ir passear para qualquer lado, onde existirem os melhores preços. Só que pronto, é um bocado arriscado nas condições que estão os servidores, não é? Pá, este servidor está já percebido, não consigo fazer a minha rota. É pá, o meu servidor nem vou te dizer, sinceramente, acho que não está nada mal. Pelo menos eu tenho estado aqui, pá, sem problema nenhum, não tenho estado a dar problemas. Isto também ela tem um bom armamento agrado. Falo mal dela, mas... Não é... Não é maisinho. Não sei se está bem fitado... Bem fitado. Sistema... ... Está bonito, está. E ainda vão foder... E ainda vão me foder no combate. Então? Então não tenho os componentes que tinha lá posto. Oh, pá. Eu acho que Nessa forma de ir pra... Seja local! Eu sou uma é a força E vamos nós passear um bocadinho até a aracorda. O servidor do Colanho não consigo fazer. Aqui não tem nada, não tem nada não. Olha, falamos 30k. Opa, não me digas isso que agora estou a levar aqui com um pin... Ui, os meus frames estou a chegar a aracorda. Estou a levar com 12 frames. Hum, já tive algum 30k. Porra, nem me digas isso. Já nem quer ver mais. Bem, mas tu já estavas a dizer que aí o servidor já se andava... A atrofiar muito. Quando uma pessoa sai da planeta e não consegue fazer... A rota. Carregas 4, 5 vezes. Carregas uma vez as pernas. Não faz nada. Vais para outra lua, não faz nada. Pois, isso é sim. É bonito o 300... O R. Tem uma cor bonitinha. Ah é? Hum... Já podes comprar um jogo. Quanto é que isso vai? Acho que é... Vai para o melhor e tal. Ah, vou lá. Esse é de combate? Ou... É tipo a Gladius. Estás a perceber? Ah, ok. O E da R5... Não sei se é R5... Tens a... 325. Ah! Sim. Que é tipo a Gladius. É de combate. Mas tens uma cama, podes lá meter várias coisas. Ah, pronto. E depois tens a... 250 R. O R acho que é do R5, mas tens armamento nela. Hum... Mas é bonitinha, tenho uma corrigira. Preta e brome... E amalela. Ah... Tens as fitas amalela. Tens as fitas amalela. Mas não há... A venda no site DRC. Deixa eu ver o que está aqui. Tens as quixões. O R5... Que está diferente. R5... Que demasiado... Rem зануки ao time... Tens as followed... Carra a geldi em KAd outdoors... No CE A CIDADE NO BRASIL 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 OU Intelli E MOTA RIP Mais com duas, quatro, seis, vi. E bem, com vinte mil créditos UEC, segura LTIs, em tudo. E squadron 42. Tá ótimo. E o que eu fiz? A Oak foi a vida. Passei para a Cotras Red. Os créditos que tinha mais. Eu não gosto da Oak. A Dragonfly, comprei a North. Gosto mais da North que a Dragonfly. Mas isso são escolhas mínimas. São escolhas tuas, claro. Após a Catless Brake. Passei para a Taurus. Isso já foi há duas ou três semanas atrás. Após ser agora a Marchant Man. Ou Marchant, o caralho. Eu falei com o Vital, os Viltais na segunda fase, mas por que não a compras? Mas eu quero, eu quero a Catarpilas. Mas entretanto, cujo... Que o Marchant não sai, que tens a Catarpila. E tens a Banu Defender. Ainda. Mais de 39 anos que foi para o caralho. Mas, mas é agora, estás a perceber. Eu já não preciso comprar naves. Porque a minha frita já está bem composta. Por mim. É o menos frequente, né? Sim. Sim. Mas bom. Se aparece aí no meio delas a Prolera. Aí eu vou começar mesmo a pensar mesmo. Estás a perceber? Uhum. E depois tenho a 325 e tenho a Gradius. E acabou. E está ótimo. Já não gasto mais nenhum. Uma pessoa começou a jogar um mês e está lá atrás. Ui, espetáculo. Não, mas tenho a conta desde 2015. Mas jogar mesmo todos os dias é... Há um mês atrás. Eu não comecei há um mês. Eu já tenho a conta desde 2014. Mas só comecei a sério para aí há dois meses. Na altura ainda não tinha... Só recentemente é que arranjei um computador que pudesse... Correr este jogo agora. Como ele está. Agora voltei. Boas. Mas bom. Depois o Elet... O Elet está em um lugar excelente. Ele tinha Prolera há 230 euros. E custava 440. Pra gente entender. Tem... Mas eu nunca comprei nada. Eu quis... Passar concierge. Ah, ok. E eu passei concierge. Agora já não me importo. Já não preciso de naves também. Você já percebeu? Uhum. Só foi nesse sentido que eu não comprei nada. Não me importo. E aí, eu vou só. Sim. Eu vou pegar o ticket. Erg Zero. Agora ficar cá eience. E aí, eu vou pegar os investimentos. E aí Oh 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 E aí E aí E aí Já tá fica minhuzinha não Pelos vistos Parece que sim É mesmo assim full Server full Eu acho que eu fui para um base da boa Pai se o server full não vale a pena Estou a ser Quantum travel complete Nós estamos com 1 e 2 Isso Também não vale a pena estar a jogar muito com a malta Que ainda não estou a fazer nada Ah isso não tem nada a ver pá E se juntas-te no servidor Que tenha alguém e siga Pai Foi Já 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 Obito há de jogos em que convém estar tudo no mesmo servidor ou seja assim Ah sim isso normalmente quando entra toda a gente depois Mas aqui não é uma necessidade tipo que tem mesmo de ser Ah sim exatamente Isto é mais para logo Quando a malta chega toda Daquilo mau ritmo É isto Pois saímos todos e depois vamos ver o que vamos fazer É Eu já dei ideias mas ninguém quer fazer Eu disse Vou meter as navas todas em P.O. E para volta das 9 e meia 9 e meia 10 horas Damos as navas todas e arrancamos lá de não ficamos uma hora perto de ninguém É É Por exemplo eu estou em P.O. Outro está em P.O. Outro está em Nubabetos Outro está em Arco P.O. 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 É o que? Porto B.O. Ah ok É o P.O. 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 Outro está em 20 minutos só A chegar a P.O. Imagina que apanhas um 30K para no meio Balthus vai fazer o caminho Estás a perceber? E perdes uma hora nestas merdas A esperar toda a gente Também disse Metimos todas as navas em P.O. Ou em P.O. Ou em Nubabetos Decidimos Estás a perceber? Olha Metimos a nave todos os dias Aquelas horas antes de sair de jantar Estás a perceber? Acabamos para jantar nestas horas 4 horas antes 20 minutos antes de jantar Olha Logo a noite quer ir jogar com os amigos Ponha a nave E microtec Estamos todos Estamos todos Estás a perceber? Estamos todos no menu Para a volta das 9 9 e tal Aham E arrancamos todos juntos Mas até lá Eu não digo nada Quem quer quer Quem não quer Acesse Mas a copa é A copa é velha Mas há muitos jogadores novos Todos os vistos E isto tem que Apanhar o guais E também Basicamente não há muita coisa a fazer no jogo Por enquanto Tens o thread Tens as missões decas Os bumpers Tens o mining E o mining E pouco mais Não tens Só se quiseres tipo Fazer mesmo Algum evento Tio Não é? Sim Ir para a prisão Eu percebesse Acaso queres fazer um evento tio Tipo ir para a prisão Mas ninguém quer ir Oh Amigos Ninguém quer que eu vá lá Eu quero ir para a prisão Já sinto falta daquilo Mas sabes sair de lá ou não? Não sei É isso eu sei Minando Agora de resto eu não sei Então Queres que eu sair do servidor E vais para a prisão E vou ligar contigo Mas é preciso mais duas pessoas Uma para ir nos buscar E a outra para fazer scan depois em coisa Se não estamos fodidos É possível esperar para outros pontos 10 Que é por causa daquela coisa lá dentro da atmosfera E também quando não precisamos de leis Eu vi por aí um passarinho a dizer que basicamente que o O O O Da prisão Daquela restricted zone Vai ser diminuído E a banda lá caças a patrulhar Será já Jogando a loucura Mas foi como disseram num outro clima Caças tem o que? Jogadores? Como Bounty Hunters? Não É NPCs Ahia mas isso é que era brutal Tipo jogadores a fazer isso Mas alguém sabe mais ou menos quando sai a 3.10 Faço a menor ideia Em princípio no final deste mês Ou no início do próximo Ah mas para o próximo mês Não é o fim deste mês daqui a 15 dias nem chegam Eu tenho ainda a levar com updates do launcher Todos os dias tenho um Tens? Caramba Ainda há bocado Antes de entrar no jogo tinha um update O que estão nos a fazer? A nossa menor ideia nem o sei Já nem sei se a culpa é minha se é do computador Tens? 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 Mas é por acaso estou um bocado potentado para comprar o sabre É bonito Sim É só tomar um painel em comprá-lo só mesmo por ser bonito Qual sabre? O sabre Comet Vocês estão todos malucos pá O que? O que é? Acabais-me dizer que ele não é bonito Por acaso ainda não o vi Olha eu comprei hoje um Parece o que é os towers Não Não Aparece-me mais um avião de Cassie Aparece-me muito um avião Cassie Sim Aparece mesmo Ainda não o vi para dizer a verdade Ah peraí então deixa-me ir a buscar a internet uma foto Alô Boas 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 Em parte? Não Tinha de ser Ele estava aqui a falar porque já levou aí um trinta capa Oi quem é que já levou um trinta capa? Eu Oi então eu já falei para ele sair e não sei não me passa isso Não mas eu estou só vou fazer agora o 890 Jump sozinho Vou levar a GLaDOS Olha Hum Está no lobby da armada a foto do sabre Está bem já levou os prédios É aquele documento Obrigadinho Nada bem Mas hum Pagaste isso quanto? O que? Esse sabre? Sim Esse sabre é 3 milhões Foi com o dinheiro do jogo Ah não Sim eu sei eu sei mas quanto custou um jogo? Eu sei 2 milhões para ir 2 milhões e tal 2 milhões de sabre? Ouça É tipo o valor de uma Prospector? Será que vale assim tanto? Ui Não? Não sei São 2 milhões Tenho certeza que o sabre é 2 milhões? É daqui a 2 dias por isso não sei bem Vocês sabem se aconteceu alguma coisa com esta cena que saiu? Este announcement marat De quem? Não viam o announcement dos Manus? Do First Contact? Não Não ainda não Estou agora neste momento a ver uma tradução mas não sei se é aí essa tradução Em francês está com o streamer faz a tradução de inglês para francês Estou a seguir com um olho e o outro olho está em cima da Gladius Ah pois agora está a ver fogo o sabre é 3 milhões Ah 3 milhões o sabre? Então compra o... Ah não desculpa é 2 milhões 354 Ah senão tens o... A Vanguard que é uma boa nave de combate Eu acho eu que é melhor que a sabre O problema da Vanguard é ter armas fixas Tens 4 armas fixas São no nariz Sim mas isto depois é um hábito A Gladius também só tenho fixas nela e... Tá bem mas tu podes meter a gimbal A Vanguard não pessoal Tu se quiseres meter a gimbal uma das 5 armas tu tens Prontos tu não esqueças a conseguir meter uma das 5 armas Que é que tem o maior Depois tem 2 equipes tem 4, 6 armas Esse é assim que é bonito para uma pessoa se conseguir liberar disso Desses 4 armas mas é que ainda percebemos que não são das boas É tudo laser Não 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 recebiste uma prenda Esta tal? Esta prenda? Ah sim a recebi Das 5 milhões Então não ocupaste a segunda Caterpillar Não Porque eu tive de ir a... Porque pronto Estive de ir buscar em cada lado Como eu acabei por não fazer Não consegui Mas vou agora E sabes o que é que... Qual é que é... Sabe de alguma rota ai que... Que és o Caterpillar? Não com a Max Sim mesmo Sem dito Mas eu estava a fazer e eu amo caso Sabem se ainda dá para encher de laranja ali em Céline? Não há não Muitas a Céline Em caso de Céline Vê a Ariel Ariel Deyton Pá, veio-te demorar com a Max Vee demorar a volta dos quadros 5 minutos A chegar lá Mas também a rende bem E vou vender onde? A Newbill 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 Olha, é diamantes. Isso eu compras em Layton, eu compras Slayton, Lernite em Layton e depois vendes em Elvofield. Olha, é um louco. Eu tenho que estar até a fazer Drememeyer's Grimax. Mas eu acho que fui lá já não consegui encher. Não, Claranite. Não, Claranite, isso aí também... Grimax é arriscado, não é? Pois. Eu não tenho comms toda a gente pode atacar. Eu já tenho uma técnica para entrar lá rápido. Opa, tens de aprender a minha técnica chamada C40. Chamada quê? C40. É C40. Ah, pois a minha também é. É acelerar em frente, fazer D-Couple, virar-me logo ao contrário e quando estiver já na zona de armistício, ou perto, começar a dravar. Mas assim conseguir o mais rápido, tipo, é uma maior velocidade para não conseguirem acertar ou... Não, Claranite. Com isto, em princípio, eu vou começar a fazer 600 mil por viagem. Para as duas. Cinco. Agora é boa. Mas como tu fazes 600 mil com duas pessoas? Estás tu? Estou eu e a Maricante. E ela não ganha dinheiro? É, mas nós já falamos que basicamente o dinheiro que se faz é para mim e para ela. Ah. Basicamente ela vir-se, olha, eu quero comprar isto, dou-lhe dinheiro. Eu agora quando sair a cena de passar dinheiro uns para os outros, vou começar a fazer aí... e vender o serviço de escort. Não vai ser também confiança. Mas assim, também, pode ser muito sincero. Eu acredito que isso aí fosse mais lucrativo quando o pair saísse. É isso. Que não paira, talvez, e a pirataria à força atual. Mas isto tem entrado tanta gente no jogo que a certos sítios começam a ser cruzas dezembro. Sim, sim. Como aconteceu ontem, sei lá. Tipo, se for. Pronto. Sei lá. Para quem quiser, não é? Sim. Para quem quiser, é uma viagem exata ou alguma coisa. É que eu acho que cada vez vai ser mais preciso. Sim, isso vai. Sem dúvida. Desculpa. Mas eu para cá também também estou a poder comprar essa abra porque ela apesar de apenas ter 5 cm de combustível, é uma coisa boa que é muito boa para esse corte. Desculpa. Sim, por acaso realmente a desculpa não usava muito. Então já, eu disse boas quando voltei, ó Tony. Ah, não, eu não entendi. Até já juntei o teu server ali e tudo, viu lá. Ah, está concentradíssimo, pá. O que eu estou a fazer aqui? Pá, também qualquer coisa, nem que se abra a rampa, mete-me uma balista lá dentro. Será que eu consigo comprar alguma coisa em Olisar e vender no sítio em que eu depois vou comprar lá em Crudor? Sabes que existe um site específico para isso, pá, para ajudar. Não, por causa não sei. Ele não sabe disso, deixa eu continuar me ignorando. Não pá, eu sou-te sincero, não sei se lá em baixo no canal de trade está esse site, mas se não pesquisa no Google, que eu sinceramente não sei de cor. Mas sei que podes pôr, imagina o teu ponto de partida e o ponto de destino onde tu queres chegar e ver o que é que tens para vender tipo, ou em ambos os extremos ou tipo um ponto no meio da rota. E agora vou desligar o meu vídeo. E se não, se tu puseres os dois pontos, ele só te diz mesmo entre os dois pontos. Sim. Ah pá, mas o problema do site que estão a falar é que ele não está atualizado. Não, os preços não é para ligar. Não, e também tem aí coisas que não estão atualizadas. Estão-se a referir àquele do, deixa-me ver. Estão a referir ao SCA Trading. Esse aí não vale a pena. Por acaso já me tirei a vida, mas... Tem o outro site de trading, que também não vale a pena. Mas voltas a fazer a questão, vais ao... Tenho aí. Eu tenho o LinkedIn mais sem trading. Estes o VerseMate? Qual? VerseMate. Não. Isso é fixe. Eu acho que também está desatualizado, mas tem um... Tem uma tabela... Um quadro com tipo os sítios todos e o que é compra. E também tem essa parte das rotas, mas é isso pronto. Ok, eu vou gostar. O que os chats dizem é uma cena diferente. Sim. Isso aqui é o que eu simplesmente posso fazer com o que eu não faço, é... Usar o site como uma referência da rota. Pois, só para saberes o que é que há em cada sítio mesmo. Sim. Porque o resto é, por exemplo, nem que eu peguei numa França como é que sempre para ir passear. Eu já tenho muito. Ah, eles precisam estar sempre a variar, assim, não é mais por aí. É sempre. Só que, por exemplo, tens sempre preços garantidos, ok. Em Newberpet já nasciam para a volta dos outros. 30 pontos... A 30.05, ou... Ou, por exemplo, há às vezes tido algumas áreas e veio... Algumas áreas e veio para os 30, outros como para os 31. Há bocado vendi em área de 18... 29.5... 29.5... Olha, vendou. Para a área de 18... Há bocado... Há bocado... Quanto é que custa a 890... É que... É em crédito, sem dinheiro... Eu só fui lá comprar... Há bocado... 890 é com dinheiro... É 10 milhões... A capacidade de carga... Não, mas olha... Não... Não... Não exa a capacidade de carga... Simplesmente olha... Para o facto que tu consegues meter para aí 5 ou 6 noves dentro da tela. E... Se forem metidas, tu me permites. É a RP... É dentro das noves... Depende das armas... Sim, também... Isso é verdade... Entre... Entre para aí... Entre 3 ou 6, tu consegues meter lá dentro. Sim... Estás bom, Vitalos? Tô pá... O melhor que se pode estar neste momento. Capónica cheia... Fios e 9... E... Está tudo em pack... Estou todo em pack, mesmo... É a pena ser gordo... Mas estou todo em pack... Apá... Não dá-se para aí... Olha... Ô Vitalos... Não digas que tu és gordo... Diz que estás com o... Diz que estás com o formato de 6 por 9... Também pode ser... Também pode ser... Também pode ser... Assim não parece tão mau... Não... Tens toda a razão... Não parece... Até senti melhor... Obrigado... Não ganhas muito... É só 4 mil... Não vale a pena... É... É... Depende... É... É... Isso é porque você não está em favor... Trading... Ou como o outro... É... 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 Foi aqui numa batalha... Aqui... Aqui no Portalizar... Simplesmente porque não estou muito interessado em... Trading... Ou Hamixer... Simplesmente por isso... Estou a matar uma Gladys... Olha... Estou... Estou... E aí... Agora tenho uma... Eu tenho uma duplicada... E está em Levski... O que é? O que é? Opa... É... É o... Chris Roberts a ser o Chris Roberts... Então vai para a segunda... Mais bom... Ou faz como eu... Pega na Ornette... Fica sempre a se formar... É... É a segunda... Depois quando acaba o evento... Ou quando acaba o evento... Que recebe uma... Uma Ornette... Sete minutos... Eu não estou para ser assim... Para isso... Eu devia ter comprado uma Gladys... Ou uma Erot... Como eu tanto queria... Também... Mas assim... Tu para conseguir manter uma dessas naves... Olha que... Depois disso... Não sai muito longe... Do sítio onde tens de estar... Ah... Posso ser sincero... Oh Ben... Sabes que teria este a comprado? O que é? Muito sinceramente... Viste ter comprado... Uma... Uma Freelancer Max... É... Também... Não tinha pensado nisso... Olha... Tinha ficado com dinheiro para... Para a Freelancer... Para a Gladys... Mas olha... Pensa... Pensa assim... Podes sempre fazer Melta isso... E podes ir buscar um... Não é Melta... Comprar com créditos... Ah... Com créditos... Não... O que eu estava a dizer... Comprar uma Catarpillar... E depois estar a ir... A Barcelona... Pouco por poucos... Estar a Barcelona... Pouco por poucos... É muito lento... É muito... Pois... Não... Não é uma estilo de jogo... Simplesmente... Não é... O que eu pretendia fazer deste jogo... Olha... Deixa-me então comprar a... Comprar a Caterpillar... Deixa-me ver como é que eu fico... E depois eu estou bom... Não... Deixa-me estar... Eu peço ao... Ai... Agora esqueci-me do... O Tony... O Tony... O gajo tinha aquele glitch... Porque o gajo faz dinheiro infinito... Literalmente... Não... Ele não tem glitch... Ele tem... Só... Tem... Tem o bug em que está com a... Com a nave... Que há... Com... Com carga lá adiante... Ele está sempre a vender... É uma... É uma feature positiva... Assim... Não é um bug... Olha... É... 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 Por isso eu peço... É... Se calhar... Pelo menos foi o que me disseram a mim... Porque eu... Estavam-me a dizer... Pé de outono... Mais um bocadinho... Que ele não se importe... E eu disse... Acho que tinha sido hoje... O andar... O... 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 Porque tinha-me dito isso... E eu disse... Que não queria estar a pedir... Porque pronto... Eu não gosto de estar aqui... A pedir dinheiro à malta... Não é uma coisa... Como se sinta bem comigo mesmo... Mas sendo assim... Tipo... Aquilo é um glitch... E o resto é... Pronto... A aproveitar um pouco... E para uma ave e tal... Desculpa... Tais... Os 30... Não... Não... Está lá do dinheiro que o Tone ganha... Que é sim... Mas os movie que ele foi... Please... Ah, percebi sim... Não gostaria de estar a pedir dinheiro também... Ou... negotiations... E ai foi pra estar a trabalhar... Contigo... Uns... Uns 60... Falca de 60... Estava... Estava... Quatro... Limpo... Mas por isso... Agora também te as위ções das... Const Euro cuánticas... É... Pronto... Prontos, nem que peça-me a ficar de batar a voar a uma e alguém ficar a voar a outra, eu fico lá na Fela Cermex. E assim é sempre a andar. Ahhhhh... Esse é nada, se você está esta merda que eu gosto de fazer. Também está a ti, por aqui. Eu gosto muito desta arma. Uma voala, um morto. Foda-se. Oi, está aqui quatro gás numa server com 15 mil na cabeça cada um. Olha, olha... Olha, eu sei que eu estou no servidor que tu então. Estás no servidor do W7, então é a fita com ele. Ah, então pronto, olha, aceita mano, aceita. Então deixa-me ver aqui onde é que eles estão. Faz-me um convite e depois damos share e vamos aceitar os dois gás. Convidas-me para a party. Deixa-me primeiro a citar os outros e já se pode. Diga o nome dos gás. Eu já faço os convites a chegar. Não sei mano, são três, eu não sei. Olha, então é o Winker, Immortal, Emporor... Yeah. É de contas, exigia-se a mim... IA, IA só... IA cometi... Você já quer ver onde tem R certo? IA. Ui. Engraçado, quem é o que conhece com esse nome é igual ao do Discord. É coincido e não sei? Coincido. Eu não tinha de vista, filha de cidade. E eu já me matava. E o Wercety? Sim. Também? Sim, podes convidar se quiseres. Ok. Já convidei? Eu não recebi nada. Eu não recebi nada. Eu não recebi nada. Ok, então vou começar a fazer share para não fazer bounty hunting. Sim, sim. Eu já tinha as missões. Ah, sim. Só que é preciso share para estar a dividir por os três. IA, IA. Tem a dar a ser. Pronto. Calma aí que ele ainda está a receber. Pronto, já podes. Acho que estás para, pelo menos não acaba aqui esta missão. Ainda por cima o gajo está a vir para cá, mano. O Emperor. O Emperor. O Emperor. Ah, vai para o Emperor. Ah. Mas ele está a se aproximar daqui, mano. Ah pá, eu estou a ir agora para o Talamar. Primeiro. Depois que deras a botainha. Ah. Olha, o Arconta já foi. É. Só falta o Inca e o Emperor. O Inca. O Inca. Estão os desenhos estão? Estão ou não estão? Estão. Estão os desenhos estão? Ah, dá-me convite para... Ah, yeah. Faz share outra vez então. Share? Para ver se eu recebo. Alguém me sabe dizer o que é que se pode fazer em Levski já. Em Levski. Comprar naves, vender cenas, comprar cenas. Sim, podes comprar, podes vender... É, podes comprar naves, podes vender... É a primeira vez que eu venho aqui... Olha, tá amigo. Se eu não recebi o share, provavelmente é porque eu já tenho a missão aceita. E ando aqui na rua. Não se passa aqui nada. Ah, sim. É sempre por causa disso. Como eu já tenho a missão aceita, acho que ele não consigo receber o teu share. Então, se calhar. É o Inca e o Emperor certo. É isso. É isso. Mas olha... Tu em Levski tens uma das maiores estações de... Prontos. De pirataria. Por assim dizer. É. Falta-me só sete gares para matar. Três que estão lá em cima. Falta-me só mais... Mais quatro. Já os matiste neste instante. Se tu quiseres dizer assim para Levski... Ah, o meu conselho é... 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 Já ir de lá. Já comei a ideia já pré-feita. Porque... Tu lá é um sítio que tu te arriscas mesmo muito. Não, eu só vim aqui porque ia ficar sem combustível para precisar parar em algum sítio a meio. Ah, ok. Tu tenta... Nunca cá vim. E agora tu aqui anda que... Olha, faz uma coisa. Faz uma coisa. De baixo. Faz. Tu apanhas os elevadores. Tens várias coisas que podes fazer. Ok. Eu saí para a rua. Deve ter saído mal. Ok. Ah... Mas o que é? Para avarcer a mel? Ah, já agora eu vou conhecer isto. Ah, cá vim. Olha, alguém está a dar 10 mil créditos. Ui, aceito já eu. Tens um piso em que tu apanhas tipo... O sítio onde apanhas os veículos para ir cá fora do astroide. E depois tens a parte onde tu vais buscar as naves. E depois ainda tens a parte dos bares e lojas. Ah, ok. Já estou a ir para o lobby. 30k para na boa. Não, é no lobby. É aqui. Não, acho que o lobby é onde és tu. Tu estás no lobby. Ah, tu customs. Tu tens o customs. E depois... A puta da polícia não mata ninguém. Que vão ter... Memorização na praça. Até fico sentido. Que vão ter a parte de... Como é que chama-se? Da feira. Ok, ok, ok. Já entrei, já entrei. Já está aqui gente. Por isso assim, também... Já tem aqui coisa. Mas assim, a maior parte das munições que estão, são aqueles pessoais. Que estão... Que estão a crime. Já não há muito para fazer ao lobby do Levski. É. E se calhar nem o crime. Porque é ao pé do Levski. Sim, se for aqui. E não há comms lá. Sim, isso é verdade. Se for aqui em Levski. Não há comms em Levski? Não, não há comms. Não há comms. Não há comms. Por isso. Não tens o que nem de Step lá. Mas também tens um lado negativo. De fazer aqui em Levski. Que é aquela coisa. Qualquer um. Sim, mas eu. Um gajo que dava munições principal. Mas já mudaram isso. O gajo que teve que para... Para a área 18. Hã? Não tens o que dizer aqui. Por que esta merda? Eu não acredito. Por que esta chata? O que que aconteceu? O que é que aconteceu? Hoje... Eu estou em Arcorpo. Sim. Mas eu pujo o spawn na ca... Na... Na... 890 Jump. E... 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 Arcorpo. Ei filha da puta. Tu pute as uma 890. Não. Quando tu fazes a missão tu podes... Ah. Ah sim. Ok. Na cama deles. Só me faltava matar 3 gajos. E foi a policia que me matou ainda por cima. Ainda melhor. Very nice. O que? É... É nesta altura que eu chamo a Diffa. Eu espareço mais um bocadinho. Ah pá não sei. Estava a precisar fazer aqui uma revolução. Conquistar a Palestina? Não, não. Não. Eu não tenho que ser um portagana. Estou no vosso servidor. Ok. Então para aí que eu já te convido. Eu preciso dizer teu nome. Preciso de sites também. Não é preciso dizer velhos. Ok. Também estás aqui neste servidor? Ainda não. Ok. Eu não acredito. Também tenho que estar aqui na lista de amigos. Estou a deixar isso. Vocês vão para a zona. Eu estou atrás de um bounty. Ok. Então é Sage. Sim é o Sage. E quem mais? É o Scorps. Scorps. Ok. Tenho que encontrar aqui na lista. Que eu até não tenho. Se eu conseguir apanhar isto. Pelo menos um destes gachos. É um bom dinheiro. Pois é. Também estava no server. Compostos deles em Grimax. E deu 30k. Estava aqui com 4 ou 5. Estás com bounty em Grimax. Obrigado. Nada. Estou-me a confundir com o Synergic. Antes não dá nada safe para andar a fazer trading em Grimax agora. Pois é. Eu tento trocar o meu nome no... Filha da mãe. Enganado. Eu por acaso não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Até logo pessoal. Então mete. É literalmente me dá o seu teu nickname e me meter as interferentes. No... No nickname. Mais nada. Tu podes mudar o nickname para o servidor do... Já, já. Também dá para ser isso. Tchau.